Eu gostei da 90C Eu gostei da 90C Rica, de jeito nenhum É que eu vou pro baixo Lica chan Eu gostei da 90C Eu gostei da 90C Rica, de jeito nenhum É que eu vou também Deixa chan Agora, enca, 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 enca U�! Luz, enca, 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 enca Luz, enca, enca, do jeito nenhum Miel Bandes, o Moral de Baitaba Miel Bandes, o Moral de Baitaba Miel Bandes, o Moral de Baitaba Miel Bandes, o Moral de Baitaba